Olá, professor Tavares, hoje eu estou no Arco São Bem, estou aqui pelo seguinte motivo, nem que eu falei para vocês, porque aqui eu estou dando para os sextos anos, nós estamos fazendo a comparação da formação da cidade de São Paulo, então nós estamos aqui no Arco São Bem, nós temos quatro fotografias, que eram no século de 1886, depois eu acho que a última fotografia que se tem, que se mostra hoje, que é o Arco, São Bem, porque ele se transformou. Vou dar uma volta aqui para vocês verem, aqui ó, está o sino aí, né, mas... E olhando a foto que está lá na apostila, quem quiser estar dando uma olhada, se não me engano está na apostila, acho que na página 10 dos sextos anos, né, tem as quatro fotografias que compararam com o que é hoje, lembra que tem essa estrutura da igreja aqui atrás, embaixo tem o metrô, né, e toda essa infraestrutura ao redor aqui, seria isso para estar demonstrando para vocês, que não está só na apostila, você está aqui ó, no mundo real, até mais.